Lá vai eu Caindo feito louco em seus braços Delirando feito louco em seu abraço E esquecendo tudo que me fez Lá vai eu Rumo ao engano outra vez Pois sei que quando amanhecer Você vai me esquecer E o motivo não precisa Nem dizer Vai saber Se tem outro cara em seu caminho Se usa com má fé o meu carinho Fingindo que é verdade Me engana Vai saber Se quando está distante me esquece E quando ele te deixa Me aparece Mentindo e dizendo que me ama Lá vai eu Caindo feito louco em seus braços Delirando feito louco em seu abraço E esquecendo tudo que me fez Lá vai eu Lá vai eu Rumo ao engano outra vez Pois sei que quando amanhecer Você vai me esquecer Você vai me esquecer E o motivo não precisa Nem dizer Vai saber Vai saber Se tem outro cara em seu caminho Se usa com má fé o meu carinho Fingindo que é verdade me engana Vai saber Vai saber Se quando está distante me esquece E quando ele te deixa me aparece Mentindo e dizendo que me ama É verdade E quando ele te deixa É verdade Música Obrigado.